Opa, tudo bem? Diogo Wicke aqui para mais um vídeo da FitNerds E se essa aqui for a sua primeira vez no canal, aqui a gente quer ensinar conteúdo sobre treinamento, saúde de um jeito bem didático e prático Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a cafeína Já vou adiantar que eu não sou nutricionista, tá? Se você quiser um acompanhamento nutricional, procura um profissional capacitado para isso Vai ser a sua melhor opção Aqui vou só falar algumas coisas que eu estudei e talvez possa te ajudar a clarear um pouco a situação para você Vamos lá Bom, então eu vou começar falando sobre como a cafeína vai atuar no nosso corpo Ela vai funcionar dentro do nosso cérebro e ela vai bloquear uma substância chamada adenosina Então entenda assim, você tem um lugar que a adenosina, se ela entrar, você vai ficar mais cansado, com mais fadiga Então se a cafeína ocupa esse lugar antes da adenosina entrar, você acaba bloqueando isso e tendo uma sensação mais de euforia E como que isso vai se aplicar no exercício? Isso vai retardar o seu cansaço e a sua sensação de fadiga Podendo prolongar as suas repetições ou séries que você vai fazer numa intensidade mais elevada E tem uma segunda maneira bem positiva de como a cafeína vai atuar no nosso corpo de maneira ergogênica Aumentando a nossa performance Ela vai ajudar muito na secreção aumentada de adrenalina Isso vai aumentar também o uso de ácidos graxos livres como substrato energético Então você vai conseguir usar mais gorduras e poupar o glicogênio Que é a maneira como o carboidrato é armazenado no nosso corpo Você vai ter mais energia para conseguir fazer os exercícios Basicamente é isso, retardando a sua fadiga Então como que a cafeína pode te ajudar no seu treino, sabendo de tudo isso aqui que eu falei? Ela pode te ajudar, por exemplo, no exercício que você está fazendo, bem próximo do seu limite Digamos que você consiga fazer umas 8 repetições para essa dada carga Talvez com a ingestão de cafeína você conseguiria fazer 9, talvez 10 repetições Então você vai retardar essa fadiga conseguindo performar numa intensidade mais elevada durante mais tempo Porque você vai ter uma resistência um pouquinho maior Tem gente que fala que a cafeína também pode aumentar a sua força Mas na ciência não tem resultados muito conclusivos sobre isso Pode ser que aumente, pode ser que não Às vezes é alguma coisa mais psicológica que pode estar funcionando para algumas pessoas Uma coisa importante para falar sobre a cafeína é o efeito da tolerância que você vai ter ao longo do tempo Eu, por exemplo, não ingiro nada de cafeína, nem café, nem suplemento Então se eu ingerisse algum suplemento agora, provavelmente eu vou ter um efeito muito grande Porque o meu corpo não tem nada de cafeína e quando eu ingerir alguma coisa vai ser algo novo Que vai me dar um efeito muito grande Só que se você é uma pessoa que já ingere muito cafezinho, chá verde, já toma, por exemplo, suplemento de cafeína Ao longo do tempo os efeitos vão se diminuindo, você vai criando uma tolerância à substância Só que essa tolerância não acontece nos dois efeitos que eu comentei, da euforia e da fadiga É só no da euforia, tá? Então você não vai sentir aquela animação assim para treinar Mas o efeito de retardar a fadiga vai se manter Então para efeito ergogênico de performance, né? Para você conseguir aguentar fazer mais repetições ou ter um treino aeróbico intenso Só que por mais tempo, isso você vai conseguir manter com a ingestão da cafeína Mesmo não sentindo aquela animação antes de treinar A recomendação de ingestão da cafeína para você ter os efeitos positivos Vai ficar entre 4 a 6 miligramas por quilograma de peso corporal Então se você é uma pessoa de 80 quilos, seria entre 320 a 480 miligramas de cafeína por dia Começando a ingestão, acho que o mais indicado seria você começar por esse intervalo mais baixo E ver como o seu corpo se adapta Tem algumas pessoas que podem apresentar algum tipo de indigestão Algum desconforto gastrointestinal com a ingestão dessa substância Então não vai pegar esse intervalo mais alto ali e já ingerir logo direto Que pode não ser algo que o seu corpo se adapta logo de início Outra coisa importante também sobre os efeitos colaterais É que algumas pessoas reportam sentir mais ansiedade com a ingestão de cafeína E o mais importante aqui agora é a gente falar sobre o sono A cafeína tem uma meia-vida de 4 a 6 horas Vamos considerar umas 5 horas Então digamos que você ingeriu 300 miligramas de cafeína A meia-vida diz que depois de um certo período Você vai ter metade da quantidade que você ingeriu no começo Então se eu ingerir 300, depois de 5 horas eu vou ter 150 miligramas ainda no meu corpo circulando E todo mundo sabe que se você ingerir, por exemplo, cafezinho à noite Ingerir coisas que tem cafeína à noite O seu sono vai ser muito prejudicado Então qual seria a recomendação para você que, por exemplo, treine à noite? A ingestão acaba sendo melhor sendo feita bem antes de você treinar Então pense no horário que você vai dormir Volta pelo menos umas 8 horas Para você ainda ter a cafeína circulante no seu corpo E aí você conseguir ter os benefícios Só que na hora que você for dormir, digamos 2 ou 3 horas depois do treino Você tenha uma quantidade menor de cafeína E isso não interfira tanto no seu sono Então com isso, assim, eu acho que fica mais fácil até A ingestão de cafeína Por quem treina de manhã ou à tarde Que não vai ter esse detrimento no seu descanso Porque qualquer efeito benéfico que a cafeína possa ter no seu treino Vai ser muito menor do que o benefício que você vai ter de uma boa noite de sono Então se for balancear as duas aí Realmente não vale a pena você ingerir a cafeína só para treinar melhor Só que você tem uma péssima noite de sono que vai prejudicar o seu dia inteiro E vai prejudicar também os seus ganhos na academia Vou falar novamente que eu não sou nutricionista Isso aqui são só algumas informações que eu acabei adquirindo conforme fui estudando Eu acho que tem muita gente que ingere as coisas meio sem saber Porque amigo fala e tal e não entende realmente como funciona o processo Então isso aqui serve mais para educar você sobre a substância que talvez você esteja tomando E possa até estar te prejudicando se você não tiver esse tipo de conhecimento E acho que é interessante também você entender um pouquinho sobre como ela funciona Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos que talvez tomem essa substância Não entendem muito como funciona Talvez possa até estar prejudicando os resultados por estar atrapalhando o seu sono Tá bom? Olha os outros vídeos aqui do canal para você aprender mais sobre treinamento Vou ficando por aqui e valeu!